Fala minhas prendas e meus baguais desse mundo bagual de Eldering Vamos então hoje para a localização de uma das magias de dragão Eu vi ela em funcionamento, só que eu não vou pegar Não tenho status para utilizar, mas eu vi que é muito forte Viu o pessoal utilizando, é muito forte A gente vai atrás do selo da comunhão de dragão Mais ou menos esse item aqui Vamos ver se eu localizo ele Cadê a desgraça dele agora? Caraca Estou bem Esse aqui Eu vi o pessoal usar E é parudo o bagulho Galera não pode me ver online que já tem que me chamar Aí é foda Aí é foda companheiro Então gurizada, voltando aqui então Para onde a gente vai então para conseguir esse selo da comunhão de dragão A gente vai pegar e dar TP aqui para o início do jogo O primeiro passo Certo? É aquela primeira dungeon que você precisa de uma faca, uma chave de faca para a coisa No caso eu fiz cagada né É aqui ó Cemitério à deriva Vocês me perdoem Quem sabe faz ao vivo É aqui Esse é o local Então bora E aí Esse caminho aí A maioria de vocês já conhece né gurizada Só uma dica Não role no veneno Que você se impregna muito mais nele Quanto você rola nele Entendeu? Isso também serve para o podridão Cuidado com essa bosta Desse Desse Dado para não borrer E a princípio é só seguir reto gurizada Enquanto eu vou fazendo o caminho aí mostrando para vocês aí Eu quero agradecer mais uma vez Todas as mensagens de carinho É tanta mensagem de carinho que vocês me mandam Energia boa Que sobressai os haters Tá ligado? Tem uns caras que escrevem umas coisas que não tem noção nenhuma Tá ligado? Mas é opinião deles e a gente tem que aceitar né Porque não adianta Acontece né Tem gente que Nem Deus né Não agradou todo mundo né gurizada Que nem eu sempre falo Mas tamo aí Né Muito obrigado mesmo pelo carinho Pelas mensagens Pelas Pelas dicas Ó faz o vídeo assim Faz assado Não sei o que Tudo isso aí que vocês me mandam Só serve para eu melhorar cara Então tá aí ó Chegamos no local Derrota Tem esses guardas aí E ali no final ali Aquele Aquele Esses NPC É o que vai te dar a magia Beleza? Tá aí a magiazinha Para vocês Tá bom? Algumas pessoas já devem ter pego Mas eu no caso Acabei descobrindo bem depois ela né Eu fui lá embaixo Fiz o boss lá embaixo E acabei esquecendo de explorar Essa parte aí Mais uma vez Muito obrigado por tudo É nóis Vrau Vai vai Manga larga Marchador E eu fui E aí E aí Obrigado.